Fala galera, tudo beleza com vocês? E não, hoje não é assunto, assunto, vídeo, conteúdo de Roblox Hoje é conteúdo de Pokémon Unite E hoje, ontem de noite, eu juntei essas 14 mil moedas e fiquei em dúvida Eu compro o Dragapult ou compro o Dragonite? Dragapult ou Dragonite? Dragapult ou Dragonite? Até que eu decidi que eu vou comprar Dragonite E na próxima compra, eu posso comprar Dragapult, Lapras, Lucario ou eu acho que o nome dele é Machamp, sei lá Bora ver o nome aqui Vamos lá, Pokémon Aqui, achei ele É Machamp Ou um Machamp Ou se não, um Blastoise também Ou um Charizard, que o Charizard é muito bom Tipo, vocês não tem noção Só quem tem o Charizard sabe como é que ele é bom Enfim, vamos logo comprar aqui o nosso tão fofinho Dragonite E vamos lá Obter Tá custando 10 mil Obter E já temos o Dragonite, rapaz A gente conseguiu o Dragonite Mais uma licença Mais uma licença Unite pra gente Agora a gente tem Venussauro Venussau Pikachu Ninetales de Alola Slombrou, eu acho que é assim E Dragonite O resto aqui é tudo temporário Quanto que tá custando o Charizard? 6k? Ah, falta 1550 Falta pouco Eu acho que depois vou fazer os treinamentos Pra conseguir o... O Charizard Mas beleza Vamos lá Vamos jogar uma... Uma normal Uma partida Bem normalzinha Uma partida rápida Eu não vou jogar ranqueada agora Depois eu jogo Beleza Tem que esperar aí E agora a gente vai testar o Dragonite Na próxima compra pode ser Charizard Ou... Dragapult Dragapult Sinceramente eu acho o Dragapult muito bonito Sério O Dragapult Pra mim é um dos Pokémon mais bonito A cauda dele Mono Que é isso? Cadê? O Dragonite O Dragonite? Beleza Vamos lá Preparativos Tem de batalha Aqui Poção É... Emblema Pokémon Ah beleza Já tenho E... É... Isso aí Já... Conseguimos aqui as coisas Aqui ó Um cara também pegou poção Todo mundo da minha equipe pegou poção Mano Mano Três da equipe de baixo pegou a mesma coisa A minha equipe pegou tudo igual Todos os negócios de batalha igual Três caras de baixo pegou a mesma coisa igual E o que tá com... E o que tá com... Com aquele Pokémon lá Blissey Blissey Sei lá Escolheu poção Véi Mano Dá uma agonia isso Na moral Eu acho que eu vou escolher o do dragão Pelo que eu vi lá no YouTube Eu... Eu... Oxi Calma aí Ah O analógico tá bugado Oxi Olha lá Olha lá Olha Pelo amor de Deus Dá nem pra jogar direito Peraí Eu já volto Beleza Finalmente Eu acho que voltou ao normal agora Eita Até que é forte Até que é forte Eu gostei Valeu a pena eu acho Viu Eu acho que valeu a pena Isso Eu acho que a dança do dragão é melhor Eu acho Não sei Bora lá Ah O Rotom Eu vou aqui Matar ele Até que eu gostei aí Desse ataque Eita Puxa O cara de Grey Ninja Bora Vai Vai Boa Aê Eu vou pegar o hiper raio Tá com cara de que é bom Calma aí O que é que tá acontecendo Toma Toma Já evoluímos Pega 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 Oxi Oxi Olha lá Do nada Fica indo buscando Que eu não quero Mas beleza Só porque eu tô gravando Sempre quando eu tô gravando Isso acontece Cadê o boy Cadê o boy Não spawnou Spawn um boy lá Mas antes Ah tá Bora Muito legalzinha Essa animação Aqui Zap Dos Eita Puxa Eita Mas minha equipe Conseguiu Né Tá Eu gostei do Dragonite O problema É que pra ele morrer É muito fácil Não sei pra vocês Mas pra mim Pra ele morrer É muito fácil Mas pra ataque Ele é Ele é ótimo Ó Tá vendo Por quê Tem que aparecer Tem que aparecer Dois caras Pra Pra me combar Né Um me deixa Com pouca vida Aí foge Né Aparece Um Gengar E me mata Eita Puxa Mano Eu usei poção Eu usei poção Não tem Pera aí Não tem como Eu usei poção Véi Não é possível Isso que ninguém Pegue Ali as coisas Aqui é tudo Olha lá Se o Pokémon Vai pro lado Errado É só porque Eu tô gravando É Pelo menos Ganhamos Né Ou foi empate Quem ganhou Ganhamos Fui MVP E Esse foi o vídeo Galera Eu Eu até gostei Do Dragonite Ele Ele é muito fácil De morrer É fácil De morrer Com ele Não sei Se Se vocês Jogam com Dragonite E acham E acham É difícil De morrer Com ele Mas Pra mim É Muito fácil Morrer com ele Não sei Se sou eu Que sou ruim Não sei Se sou eu Que sou ruim Ou é o Pokémon Que é Mas Tudo bem O vídeo vai ficando Por aqui Valeu Falou Fui Fui